Música Mais um convidado, escolhido dele o novo Malu Peleza é assim os convidados que aqui vêm literalmente à minha casa são pessoas com quem eu quero mesmo conversar ou porque admiro muito o trabalho, ou porque acho que fazem algo extraordinário e pessoas com quem eu tenho alguma confiança com quem é a minha casa, e eu tenho confiança este é um professor universitário que está aqui Não vou partir nada Não vais partir nada, não vais divulgar a minha morada a ninguém Marco, bem-vindo à minha casa Obrigado, é um prazer Eu vou fazer uma pergunta que se calhar revela uma enorme preguiça da minha parte em fazer o trabalho de casa Mas eu tenho sempre aqui Estou habituado ao professor Mas faço aqui sempre uma marosca Marosca? Conhece o termo e a origem da marosca? Por acaso agora não sei Mas eras gás para investigar e saber Eu tenho que fazer um vídeo sobre isso Marosca Mas é uma expressão faz parte aqui do do jargão assim popular Eu gosto dos meus convidados que os meus convidados se apresentem O que é que tu achas que é necessário que as pessoas saibam sendo que tu já és uma cara conhecida ou não completamente desconhecida Marco, quem é o Marco? Bem, assim Eu sou, para começar, professor Ainda há pouco tempo me perguntavam qual é que é a minha primeira profissão porque na verdade tenho várias porque comecei como tradutor há muitos anos Eu ainda me faço um pouco de impressão dizer há muitos anos quando falo da minha própria vida porque eu tenho assim uns 40 e poucos não vou dizer quantos 43, pronto 43 anos e comecei quando tinha 20 e poucos depois da licenciatura como tradutor depois comecei a dar aulas na mesma área da tradução das línguas da literatura e entretanto também comecei a escrever porque precisava por algum motivo precisava de escrever qualquer coisa minha e comecei Mas ensaios? Era pequenos era basicamente um blog que eu tinha que ainda existe mas não é que às vezes não é atualizado com tanta frequência e comecei a escrever comecei a querer também publicar aquilo em livro porque comecei a ter várias pessoas que me seguiam e depois também comecei a fazer alguns podcasts vídeos e por aí fora portanto no fundo aquilo que eu sou principalmente é professor Lecionas o que e onde? Principalmente há tudo o que tem a ver com tradução ou seja por isso é que o meu grande interesse são as línguas e às vezes as línguas em contacto ou seja o tradutor é uma pessoa que nós todos usamos a nossa língua desde muito novos mas quando a pomos em contacto com outras línguas de repente é como se víssemos o avesso ou seja como é que as coisas funcionam e como é que as coisas são e nós nem sequer reparamos nelas e por isso é uma área que me levou a querer estudar ainda mais as línguas mas basicamente o que eu ensino é tradução prática da tradução ferramentas e depois também alguma coisa de literatura que era a minha área original que eu estudei foi línguas e literatura e literaturas portanto é isso que eu ensino Bom, eu conheci-me contigo recentemente no Instagram que tu colocas no Instagram trechos ou pelo menos os vídeos que tu colocas no TikTok já vamos falar sobre TikTok e eu já me tinha cruzado contigo inclusive ao lado do Sam da Kid num projeto que vocês tiveram chamado Assim ou Assado que resultou também num livro também já vamos falar sobre isto o projeto continua só que vamos fazer nos episódios de vez em quando não tem uma realidade muito específica acho que já te ouvi um par de vezes na prova oral do grande Fernando Alvim portanto tu não eras completamente estranho mas agora quando me apareces no Instagram e sobretudo porque vinhas do TikTok e eu agora estou no TikTok dei-me conta do quão bom contador de histórias tu és porque tu és sobretudo um grande contador de histórias de histórias sobre a história da nossa língua as muitas histórias que cada palavra encerra cada expressão encerra e só para dar um exemplo o teu último post no Instagram falas da origem de nós chamarmos os nomes da semana exato foi hoje foi hoje eu vi então te recomendo vão ao Instagram ou ao TikTok do professor Marco não precisa estou brincando mas já é uma provocaçãozinha mas estás ali estás ali a ensinar sim e nas aulas de facto as pessoas chamam o professor mas para daí quem não quiser ver pergunto já e acho que é um bom início de conversa para vocês terem aqui também uma noção do que é que qual é o conteúdo do Marco porque é que segunda-feira se chama segunda-feira ao contrário de outros países que não há second nem third nem nada sim tem lunes martes os nossos vizinhos do lado usam o nome dos planetas o nome de deuses e nós tivemos uma figura para começar aquela palavra feira é uma palavra que tem origem em feriado ou seja no latim queria dizer um dia que não se trabalhava o que é curioso porque é precisamente o contrário do que nós temos hoje ainda há pouco estava a ver os comentários mas isso não faz sentido as pessoas não trabalhavam na altura eu não trabalhavam só não usavam a palavra para estes dias a igreja católica entretanto por algum motivo que nós também não sabemos exatamente porque o perigo destas histórias e é preciso ter esse cuidado e alguns dos vídeos são sobre as histórias que nós contamos que também não são verdadeiras por vezes nós temos algumas ideias que são mitos e que são muito fáceis de se espalharem por aí até porque nós não temos como é que eu ia dizer saber a origem de uma palavra não nos vai fazer nada da nossa vida portanto é muito fácil inventar coisas e depois elas espalham-se por aí nós não temos a certeza exatamente como é que isso aconteceu mas a igreja católica começou a usar a palavra férrea para significar cada um dos dias da semana é provável que tenha sido porque na semana santa cada dia da semana era um feriado diferente enfim isso não se sabe bem isto usava-se na igreja mas ninguém ligava ao que a igreja fazia do latim do latim da igreja que sempre foi um bocadinho diferente do latim que as pessoas usavam a certa altura tivemos aqui uma figura que veio da zona da Hungria que tinha outro nome na altura que é um bispo muito famoso chamado Martim de Dume que veio para cá no século VI isto já foi há muito tempo e que era daquelas pessoas um pouco digamos fundamentalistas se caso era o nome que nós chamaríamos hoje e que não queria que as pessoas usassem os nomes dos deuses antigos dos planetas queria que usassem aquilo que a igreja usava e começou a tentar convencer as pessoas e convenceu ele era bispo de Braga portanto convenceu toda aquela zona que ainda não era Portugal ainda estávamos muito longe de Portugal convenceu as pessoas daquela zona a começar a usar estes termos e ainda hoje são os termos que nós usamos o sábado vem do sábado e o domingo é o dia do senhor vem do domino sim que curiosamente ainda se consegue encontrar alguns registros onde as pessoas escrevem primeira-feira há quem chama primeira-feira ou havia quem chamasse primeira-feira ao domingo aliás eu fui investigar isto porque uma vez o meu filho isto já há bastante tempo foi a primeira vez que eu fui investigar esta palavra perguntou-me o meu filho mais velho tenho dois perguntou-me portanto o Simão perguntou-me eu tenho a dizer o nome senão ele fica chateado comigo perguntou-me porquê que nós não chamamos primeira-feira faz sentido segunda, terça, quarta, quinta e sexta onde é que está a primeira e foi aí que eu fui e tu não sabia estavas a zeros e foste não eu sabia que tinha alguma coisa a ver com o Martinho de Dume já tinha ouvido mas não sabia exatamente o percurso todo portanto estas as histórias também se investigam é mais vale investigar do que inventar na altura fui investigar isto está perfeitamente documentado isto não há margem para erro nesta investigação não está perfeitamente documentado exatamente ou seja sabemos que ele dava muita importância ao uso mas não foi instituição não se instituiu a partir de um determinado dia por decreto não se abudia até porque há alguns casos em que as expressões já aparecem antes deste bispo provavelmente porque a igreja usava se a igreja usava já aparecia e quando finalmente temos os primeiros registros escritos do português um pouco mais tarde sempre se usou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira dessa instituição informal digamos assim não foi uma coisa instituída por decreto usavam-se os termos os locais que não eram ainda portugueses não falavam uma espécie de latim esquisito como é que denominavam-se a segunda e terça-feira era em latim aquilo que eles correspondem se nós não tivéssemos tido este martim martim de Dume nós teríamos continuado ou seja o latim teria continuado a mudar devagarinho e nós teríamos algo como Lunes Lunes martes mercos mercos em vez de ou seja os galegos é o que usam os galegos usam isso que é uma língua muito parecida com a nossa acadêmica eles só não usam aliás eles usam segunda-feira terça-feira quarta-feira mas só alguns deles em algumas terras em algumas aldeias portanto existe está lá mas por influência também do castelhano eles preferem como é que a ida de um bispo para Portugal determinou a denominação dos dias da semana nós temos também de dizer que há outras línguas que também usam os números o hebraico o árabe outras línguas por outras razões e não usam as feiras as feiras é uma coisa muito latina depois há línguas como o russo e as línguas eslavas algumas delas que usam uma coisa que nos faz muita confusão que é que começam a contar na segunda-feira portanto o primeiro dia segundo dia terceiro com outras designações e chegamos à sexta é o quinto dia e eu imagino que um português aprender russo que eu não sei não sei este pronome mas não sei russo fica muito bralhado quando o quinto dia é sexta-feira e o russo a mesma coisa as línguas são assim um bocadinho complicadas Marco vamos então àquilo que realmente interessa que é tudo interessa tudo interessa não um bispo húngaro isto interessa aliás tudo interessa e ao contrário do que tu disseste há pouco e eu vou tocar esse assunto a origem das palavras pouco nos acrescenta à nossa vida disseste qualquer coisa eu acho que é exatamente o contrário estamos a falar de etimologia que é assim que estuda a origem das palavras corris-me se estou enganado sim sim eu acho que é exatamente o contrário a partir do momento em que nós percebemos o real significado ou o que é que aquela palavra encerra vamos a outro peso às palavras pode ser mas há uns períodos mas já falamos disso o que é que te leva a regularmente fazeres conteúdos para o tiktok é a tua plataforma sobretudo de trabalho depois tu replicas no instagram tu que já lecionas de segunda à sexta-feira e sequer ao fim de semana às vezes eu sabe exatamente o que é que me leva a fazer isto fala-me desse teu trabalho que não é remunerado que é uma carolice tua diz-me é assim um professor universitário em princípio e há outros que também estão no tiktok e que eu sigo há por exemplo um muito curioso galego por acaso por isso estávamos a falar do galego por isso é que eu me lembrei que é o Anofre que ele é professor na Universidade de Vigo e faz vídeos numa língua muito curiosa que é interlíngua que é uma língua inventada de tal maneira que todas as pessoas que falam línguas latinas e inglês consigam perceber o que é que ele está a dizer e de facto ele percebe todos nós conseguimos perceber o que ele diz principalmente com as legendas sem as legendas é mais difícil mas é algo que é quase magia de repente ele está a falar de uma maneira que um italiano um espanhol um português um inglês os ingleses com mais problemas é verdade um português um brasileiro até os romanos com um coadinho mais dificuldade percebem o que ele diz ele faz um ele explica ele não inventou a língua ele está só a divulgar a língua mas faz todos os vídeos nessa língua e tem um sucesso muito grande esta língua foi inventada eu não sei o nome exatamente das pessoas mas foi uma língua inventada como esperanto como esperanto sim ainda algumas pessoas alguns milhares de pessoas que ainda têm o esperanto até como língua materna curiosamente pais que decidiram vamos falar esperanto entre nós e os filhos apanham o esperanto e falam como língua materna aquela língua foi inventada confesso que não sei o nome mas ele sabe de certeza foi inventada por alguém de forma quase matemática para ter esta abrangência abrangência de conseguir ser compreendida por todas estas pessoas e ele tem um canal que é seguido podes ver provavelmente por mais do que qualquer tiktoker português porque nós também temos ele chama-se Onofre eu depois posso Onofre o canal é o nome é o nome dele ele é professor da Universidade de Vigo e como ele explica num dos vídeos pois é como estava a lembrar dele um professor universitário tem digamos não é bem a obrigação isso a obrigação me falava um pouco forte mas nós temos até porque ninguém me obriga a fazer estas coisas se quisesse estava quieto e fazia o dever será? o dever o dever talvez seja uma palavra mais adequada não só de ensinar mas também de investigar alguma coisa descobrir alguma coisa de novo nas áreas das ciências mais como dizem os ingleses mais duras isso é muito claro porque as pessoas nem sequer associam um cientista ao ensino associam só à investigação nas áreas das humanidades é que é o contrário e também tem o dever de divulgar porque no fundo quer dizer não é só uma questão de descobrir se a sociedade depois não tiver maneira de chegar às coisas àquilo que se descobre àquilo que se faz para que é que serve aquilo que estamos a fazer então foi um dever foi um chamamento sim isto é a explicação digamos oficial que na verdade eu também sempre tive uma necessidade pessoal por algum motivo há pessoas que gostam de correr de manhã eu não gosto confesso devia devia correr muito mais mas eu tenho um gosto muito grande por falar dos temas de que eu gosto é uma vocação talvez talvez seja a palavra para atilhar o teu conhecimento e eu escrevo já escrevi vários livros e vários temas mas também gosto de conversar conversar e dizer e depois e volto a dizer tu és um excelente conversador e um excelente contador de histórias e é um prazer talvez por isso é que nós as pessoas em geral gostam de conversar não sei se tens essa opinião eu também como gosto de conversar é por isso que isto existe eu acho que é algo e também é um assunto interessante para nós conversarmos até que ponto até porque tu estás numa plataforma que é uma plataforma que tem má fama por um lado como é que um professor há sempre um risco há sempre um risco sempre mal interpretados eu acho que é se as pessoas estão na plataforma e se nós queremos comunicar para as pessoas é lá que nós devemos estar portanto é bom ver aqui alguém se o Rui Hora está lá sim está lá mas até um professor universitário está lá para dar lugar para todos nesta plataforma sim mas é verdade que por vezes eu por exemplo tenho um pequeno podcast muito pessoal em que eu falo de livros que se chama Pia de Livros mas é uma coisa muito minha não é nada até que eu ando a espalhar muito e tenho eu sei que os ouvintes são pessoas bastante mais velhas do que o público habitual do TikTok eu há uns episódios falei disso olha estou a fazer uns vídeos no TikTok quem estiver interessado pode ver e algumas das reações foram não nunca na vida é algum preconceito mas todos nós temos alguns preconceitos eu por exemplo antes de começar disto eu não conhecia bem o TikTok tinha também uma ideia de que havia lá umas danças e foi até um dos meus irmãos o Diogo que me disse mas vai lá experimentar porque se passares ali a primeira o primeiro embate em que a própria plataforma não sabe o que é que tu gostas se passares isso depois começas a ver coisas interessantes e consegues chegar a coisas que já não chegaria de outra maneira e isso é o interessante de quase tudo o que é digital as pessoas umas adoram outras odeiam mas na verdade dá algum trabalho como em tudo mas se nós procurarmos e se nós tivermos a paciência de ver se calhar coisas que nós não estamos habituados a ver ou pessoas a falar de interesses que se calhar não são exatamente os nossos vamos ganhar muito eu por exemplo sigo contas agora de TikTok sobre assuntos que eu nunca pensaria interessar-me e tudo de uma forma muito orgânica que isso é que é maravilhoso ninguém te empinge nada organicamente tu vais e a pessoa pode passar à frente isso é talvez aquilo que assuste mais as pessoas quem está a criar quem está a fazer a pessoa vê uma coisa vamos embora mas para quem está a ver de facto ajuda muito a chegar depois às coisas que até podia nunca saber que lhe interessavam eu vejo uma conta de um académico que estuda a religião mas de forma científica ou seja de um TikTok sim e ele conta as coisas de forma muito ou seja não é uma questão de ser mais ou menos religioso não é isso ele explica as várias interpretações que a Bíblia teve ao longo do tempo os enganos que também existem à volta disto eu não faço ideia se ele é crente se não é se é religioso isso não interessa ali é uma questão de explicar e aquilo é interessantíssimo eu nunca pensaria na vida estar a ver uma coisa sobre então falam do teor do teu trabalho o que é que nós vamos encontrar na página do Mark Neves sim, é assim eu em geral falo sobre a língua portuguesa e sobre outras línguas a verdade é que o interesse que as pessoas têm é quase sempre para a língua portuguesa isso nota-se muito mas isso é é perfeitamente natural portanto eu falo por exemplo da história das palavras tento contar essa história tento também desmistificar alguns mitos por exemplo ainda há um dos vídeos que muita gente viu há algumas semanas foi sobre a ideia que eu sei que alguns guias turísticos têm transmitido e por isso algumas pessoas ficavam muito zangadas comigo porque eu disse que aquilo não era verdade a ideia de que a palavra tea em inglês a palavra chá em inglês tea vinha do português isso é um mito é um mito então falamos sobre isso porque a ideia seria que vinha de transporte de ervas aromáticas e a história por vezes tem a rainha Catarina de Bragança na verdade essa parte tem algum fundo de verdade ela foi para Inglaterra muitos especialistas afirmam que ela poderá ter incentivado o consumo de chá até que ponto é sempre uma coisa um bocadinho mas a ideia seria que os barcos levavam t.e.a isto deu origem ao tea em inglês o que é uma história muito engraçada mas não tem base nenhuma porque nem sequer pelo menos não há grandes registros de barcos com essas letras e mesmo se houvesse a palavra tea está bastante bem documentada nós sabemos exatamente onde é que vem vem de um porto da China onde naquela na língua digamos na variedade chinês daquela zona se dizia té depois vai pelo caminho muito bem documentado que passa pelo holandês e chega ao inglês pelos holandeses que trouxeram o chá até Portugal Portugal aí tem muito pouco não Portugal a única parte em que Portugal tem aqui algum interesse é que é dos poucos países da Europa que foram buscar o chá a outro porto Macau onde a variedade que se falava era outra em que as pessoas diziam chai e então nós ficámos com o chá mas é a única e eventualmente a rainha lá instituiu às 5 da tarde não é hora do chá exato e depois já é uma história que eu não me quero meter mas sim mas que a rainha teve alguma importância teve a rainha aliás é muito essa rainha em particular é muito importante na história de Inglaterra e os ingleses por exemplo até essa altura e por isso é que é esta associação tinham o café como bebida nacional e de repente de facto o café deixou de ser importante em Inglaterra e passou a ser chá e essa história é curiosa portanto etimologia mitos exato mitos também algumas falam também bastante da origem da língua da relação com as línguas aqui do galego com o castelhano e por aí fora e também algumas relações com outras línguas histórias sobre a língua e também erros e erros falsos que é uma coisa que as pessoas falam pouco alguns erros de português dá um exemplo porque eu gosto de concretizar depois em exemplos um erro falso há vários por exemplo olha estou aqui a beber água e ainda há pouco tive um vídeo sobre sobre o facto de nós dizermos água e os galegos dizerem alga e essa ser a forma popular em muitas zonas do país e as pessoas estão convencidas que é um erro que está a dizer mal não precisa de água exatamente diz água mas no entanto alga é uma forma tão antiga provavelmente como água mas será um português é português arcaico é assim uma forma água também é um português arcaico também existe água são duas formas que já vêm de há muitos séculos desde o início da língua mas não está no nosso dicionário não está porquê porque há sempre os dicionários alguns dicionários mais completos digamos que também incluem as formas populares como alga e a verdade é que não está no dicionário porque todas as línguas passam por um processo de escolha em que se cria um padrão um padrão que é ensinado nas escolas que está na televisão que está nos dicionários nas gramáticas e este padrão muitas pessoas estão convencidas que é a forma original da língua que depois se desfez nas formas populares quando na verdade o padrão é só uma escolha que calhou ser aquele por vários motivos e digamos que a palavra água teve sorte a água ficou para trás ficou popular mas no galego a água que é a forma oficial predominante e então algum português cá aqui em Portugal diz a água se há alguém o corrigir ele pode sempre responder de uma forma muito elegante que está a falar ali está a falar ali eventualmente mas está a falar algum português que ainda há umas centenas de anos é perfeitamente correto isto é sempre perigoso porque nós sabemos que o padrão é muito importante por vários motivos uma pessoa que vai trabalhar com o entendimento ao público as pessoas estão à espera que use o padrão da língua ou seja também não podemos simplesmente dizer que a pessoa pode pronunciar como quiser porque nós sabemos que na realidade social as coisas não são assim portanto há formas que são mais aceitáveis do que outras mas o que não se deve dizer é que a pessoa está a usar uma forma por erro porque não sabe a forma correta não é a forma que ele na zona onde ele vivia sempre se usou diz-me este tema não é fácil acho que é interessante porque há sempre aqueles que são os puristas e os detentores de toda a verdade quando as coisas são mais complicadas porque há muitas verdades não é a história é talvez das disciplinas em que alguém como tu que estudar a língua portuguesa vai buscar muito do seu conhecimento presumo que seja uma área que tu recorres muito as histórias eu posso dizer quando eu era nós quando somos crianças ou adolescentes temos sempre o que é que quer ser quando for grande eu quando tinha 6 anos dizia que queria ser cientista quando tinha 6 anos e meio já não queria eu gosto ainda muito de ciência mas foi ali muito rápido e logo a seguir foi destruidor e durante toda a minha toda a minha infância e adolescência e até chegar ao 12º era mesmo aquilo que eu gostava a história era a disciplina que eu gostava mais também gostava de português claro gostava de inglês mas a história era muito era o centro dessa minha atenção por algum motivo que eu nem sequer sei explicar muito bem eu cheguei ao 12º e achei que preferia ir para línguas mas sempre com a expectativa de vê-las do lado mais de história e de histórias portanto acabei por ir para as línguas e não me arrependo nada porque eu gosto muito deste tema não sei se me sentiria feliz só do lado da história mas fiquei sempre com esse bichinho de conhecer a história das palavras e também aquilo que as palavras nos revelam sobre a história estávamos a falar do chá eu estava a tentar desmistificar um mito mas na verdade foi também uma forma de contar a história de como é que nós fomos buscar o chá e os ingleses iam um sítio nós íamos a outro e isso levou teve consequências só para dar mais um exemplo pijama a palavra pijama ou pijama tem origem na índia os indianos iam foram buscar esta palavra ao persa usavam umas certas calças para dormir que é uma coisa que os ingleses e os portugueses que lá andavam no meio achavam extraordinário para eles aquilo era uma coisa muito estranha vestimos para dormir não faz sentido então tanto os ingleses como os portugueses começaram a usar aquela palavra para designar essa vestimenta e depois popularizou-se como é que as coisas se popularizam é uma boa pergunta e aí muito dificilmente às vezes não há redes sociais mas os mecanismos são os mesmos porque é que um vídeo fica viral e outro não fica nós não sabemos há certos como é que coisa características das próprias pessoas que levam a que eu prefiro esta palavra e esta palavra de repente pega fogo como dizem os brasileiros às vezes é porque alguém também muito respeitado de prestígio o prestígio é o que os linguistas costumam algum evento histórico alguma coisa que leve a que algo fique com muita visibilidade ou o prestígio portanto se um grupo social tem muito prestígio e usa uma determinada forma essa forma vai ganhar muita força este prestígio às vezes também é um bocadinho ao contrário o que é que quer dizer com isto nós temos o prestígio da capital da corte dos nobres do parlamento do que tu quiseres e depois também temos aquilo que os linguistas chamam de prestígio oculto se um lisboê está a falar com um sotaque muito lisboeta muito formal como faria uma declamação de poesia entrar em um estabelecimento qualquer no interior do país onde aquele sotaque não é o habitual o prestígio é ao contrário portanto aqui o prestígio não é ele provavelmente vai ser gozado exato portanto há vários tipos de prestígio portanto não é não é uma unidade não é coisa não é uma força uniforme que atua sobre a língua explica isto eu já ia para outro caminho mas lá está a conversa depois acaba por determinar outros veios de argumentos eu gostaria que argumentasses ou seja esse argumento é válido para a utilização dos anglicismos dos francesismos foi isso que popular essa questão do 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 é prestígio é prestígio ou seja é prestígio e também há aqui dois fatores há também um certo como é que eu ia dizer o inglês e o francês antes do inglês e o castelhano antes do inglês porque o castelhano o espanhol já foi a língua prestígio cá em Portugal nós esquecemos dessa parte mas já aconteceu mas internacionalmente foi o francês foi o inglês o alemão também embora nós nunca ligámos muito ao alemão mas estas línguas não só têm muito prestígio por isso as pessoas imitam como também têm outra característica são muito usadas o inglês principalmente hoje em dia na ciência e na técnica e a certa altura mais do que o prestígio é uma questão a palavra já está inventada e os anglicismos hoje estão mais correntes enfim ainda há pouco antes de entrarmos aqui na nossa conversa eu utilizei um anglicismo não é um anglicismo é a mesma palavra inglesa downgrade não chega a ser um anglicismo os brasileiros é que é que incorporam o inglês muito na sua língua mas por exemplo até que ponto é que quando é que a marquise que é um francesismo como é que o povo começou a utilizar a palavra marquise porque era chique dizer marquise o chique é uma palavra que explica e que é também francês primeiro há muito mais estrangeirismos do que nós pensamos muito mais e nós também somos fonte de estrangeirismos porque é que o português recebe tantos estrangeirismos destas línguas porque estas línguas têm muito prestígio e nós não somos provavelmente neste momento um país onde se produza muita coisa nova ou seja nós temos menos capacidade de exportar a nossa língua mas já exportávamos há uma época em que há palavras inglesas que são de origem que têm origem portuguesa por exemplo a palavra deixa-me pensar zebra zebra é uma palavra que terá vindo do português quase certeza que banana embora aí não haja bem certeza se não terá vindo do castelhano eles hoje não usam banana mas é plátano tem também palavras um pouco mais crioulo a palavra crioulo quer dizer um tipo de língua vem do português que é uma mistura sim vem e esse aí dá-nos também para um episódio mas vem do inglês a palavra mandarim que é o nome do oficial do chinês que é usado os ingleses chamam mandarin vem tudo da por nossa culpa por nossa culpa nós também tivemos algum estamos agora a falar das palavras portuguesas que estão quase todos muitas línguas do leste da Europa e o árabe e o turco o árabe o grego o búlgaro e por aí fora usam a palavra para laranja é o nome do nosso país alterado tens um vídeo sobre isso sim e isto também foi uma exportação do nome que é uma palavra portuguesa o inglês tem várias palavras portuguesas agora a verdade é que hoje nós não estamos nessa posição o problema não é da língua digamos assim o problema não é que o português por natureza receba muitas palavras é simplesmente o problema do país digamos assim não havendo um grande prestígio daquilo que é produzido em Portugal é claro que as palavras portuguesas não vão ser exportadas da mesma forma como nós importamos as palavras inglesas francesas e por aí fora hoje em dia eu estava a dizer isto não é um problema em si porque nós sempre tivemos estrangeirismos as línguas sempre se alimentavam umas às outras o que pode ser um problema é são duas coisas primeiro é como a dieta comer só de uma fonte ou seja só comer uma coisa só o inglês é que nos está a dar palavras neste momento e isso pode ser um digamos uma fonte de alteração da língua e empobrecimento também não é? pode acontecer eu não diria que empobrecimento no sentido em que de repente o inglês está mesmo a substituir o português em muitos discursos eu acho mais perigoso o facto de em muitas áreas e eu todos nós passamos por isso nós muitas vezes produzimos já começamos a produzir em inglês mesmo em áreas científicas académicas e por aí fora produzimos diretamente em inglês e porque ou seja o empobrecimento aqui não é exatamente se calhar o que estavas a dizer mas o empobrecimento é quando um cientista ou um académico português escreve diretamente em inglês vai provavelmente usar uma língua inglesa mais pobre e vai ter mais dificuldade em expressar-se e vai acabar por estar em desvantagem em relação a colegas que usam a sua língua exatamente portanto o facto de não estarmos a usar a nossa própria língua nestas áreas empobrece a nossa expressão se os estrangeirismos podem empobrecer ou não a nossa língua isso é uma discussão é assim à partida não empobrece são mais palavras agora se depois deitam fora outras palavras se empurram outras aí já poderá ser um tipo de empobrecimento o mais perigoso deles todos eu não sou propriamente uma pessoa que goste de ficar em pânico com a língua não acho que a língua esteja os seres humanos falam línguas humanas desde há uns 50 mil anos no mínimo no mínimo para dizer a verdade a maior parte dos linguistas acha que já é há muito mais tempo portanto provavelmente até já há um milhão de anos os homo erectos todos já teriam línguas mas pelo menos há 50 mil anos temos a certeza que sim tem a ver com as ferramentas não há registros quando é que foram os primeiros registros escritos há 5 mil anos quando os primeiros registros ou seja 10% destes 50 mil quando os primeiros registros escritos chegam nós já temos uma variedade linguística tremenda e a maior parte das línguas não foram registradas e a maior parte das línguas é uma variedade linguística 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 O que é isso?